Bom, como é que está sendo a postura das, vamos começar pelas companhias aéreas, para destinos que vendem voos, que fazem, operam para destinos em que há muitos casos do Covid-19, ou da Covid-19, já que é uma doença. O que elas estão fazendo? Elas estão reembolsando 100%, elas estão devolvendo dinheiro, elas estão mudando o destino, ou estão mudando a data, sem custo, como é que elas estão fazendo? Olha, cada companhia já está se organizando, a gente já recebeu várias orientações das companhias, que é o nosso papel, o agente de viagem está em contato direto com essas empresas. Cada uma delas tem uma política diferente. Todas elas hoje estão sendo bastante, eu acho que todas elas estão sendo parceiras, mas tem que ser parceiras principalmente do consumidor, entendendo que algumas companhias estão abonando por datas, algumas companhias estão trabalhando com reembolsos, algumas companhias estão trabalhando com mudança não só de rota, como de data também. São políticas diferentes que um bom agente de viagens vai poder te orientar, caso você tenha comprado a sua viagem com este bom agente de viagens, que vai sentar com você e vai trabalhar toda a sua viagem para que ela se acomode melhor para a sua expectativa. Núcleo, nos casos dos hotéis, como é que eles estão agindo? Os hotéis, a gente tem uma flexibilidade, às vezes até maior de datas, os reembolsos acabam acontecendo mais facilmente, até quando a gente muda uma viagem, muda aquela passagem aérea que o consumidor comprou, a gente consegue remanejar os hotéis. Em alguns casos, de alguns destinos, como a China, por exemplo, o reembolso é absolutamente integral, mesmo quando existe a multa, em alguns momentos você faz uma reserva, a multa é de 100%, mas ela tem sido 100% reembolsável, porque a China fechou, inclusive, as suas fronteiras num determinado momento. Então, assim, funciona muito tranquilamente, de novo, o agente de viagens pode remanejar isso para você. Quando o caso não é a China que fechou as fronteiras, mas outros países, por exemplo, a Itália, que está com um número muito grande agora, tem gente que não consegue remarcar a viagem, não quer ir para outro destino, porque por uma questão pessoal não faz sentido ir para outro destino, e não quer uma outra data, porque não tem uma outra data. Quando poderia viajar, seria aquela data, ou evento que ela iria atender, seria naquela data. Nesse caso, quando a pessoa precisa de um reembolso total, ela não vou mais viajar, não quer mais viajar, nesse caso, as companhias estão devolvendo, os hotéis estão devolvendo? De novo, é caso a caso, cada um tem a sua própria política. O que a gente entende é que para os países realmente afetados, onde o risco é real, onde você não quer se expor, você não se sente seguro, as empresas têm sido bastante parceiras. Agora, cada caso é diferente do outro, se você chega talvez com o seu agente de viagens, expõe toda a sua dinâmica de viagem, que você não pode alterar, você trabalha em uma empresa que não pode alterar, ele vai fazer o possível para que você tenha esse reembolso. Caso você tenha ido direto para o fornecedor, você tem que fazer essa negociação, que é bastante diferenciada, porque afinal você tem um profissional envolvido no meio que vai poder te ajudar melhor. Não concordam em reembolsar 100% caso o cliente queira cancelar a viagem. A companhia aérea pode fazer alguma coisa, além de tentar negociar, ou esse é o limite? A companhia aérea, desculpa, a agência de viagens, pode fazer alguma coisa, além de tentar negociar, ou tentar é o limite da agência? Eu acho que a tentativa da agência é muito maior do que uma tentativa direta de qualquer cliente, porque ele tem, enfim, um poder de negociação de quem faz isso todos os dias. A agência de viagens vai fazer o melhor para o cliente, vai oferecer as melhores soluções, e essas soluções vão ser trazidas caso a caso. Ele pode remarcar o seu bilhete, quando você quer o reembolso, trabalhar para que a companhia aérea para aqui, o hotel dê este reembolso 100%. A gente tem alguns mecanismos que podem acontecer, mas isso é muito individual de cada caso. Por quê? Depende do destino para onde você está indo, depende das diretrizes que esse destino está tomando também. Quando você fala, por exemplo, destino, eu já te diria 100% sim, eles vão te reembolsar, porque isso foi um procedimento que a gente adotou há um tempo atrás. No caso de outras notícias que a gente tem recebido, são muito recentes. Isso aconteceu há três, quatro dias, a gente começou a ouvir esse número de casos alarmante. A gente espera que se tomem as mesmas medidas que a China, caso eles entendam que essa é a realidade. Mas na prática, e até legalmente, se a companhia aérea diz não, no meu contrato tem multa, a agência consegue tirar essa multa? Com certeza? Não, com certeza não, porque a agência não é dona da companhia aérea. A gente adoraria tirar todas as multas, eu entendo porque a gente quer muito sempre trabalhar com o cliente da melhor forma possível, mas eu sou dona da minha empresa, não da companhia aérea. A gente pode isentar de multa, isso é pessoal das agências de viagens, eu posso isentar dentro do que é o meu trabalho. Agora, dentro do trabalho de terceiros, eu não tenho como interferir. Eu não tenho como negociar. Era a minha pergunta, mas de qualquer forma, a negociação é muito mais efetiva da agência. Muito mais efetiva. Eu acho que não só a negociação é mais efetiva, mas o olhar profissional, ele faz toda a diferença, tanto na hora da negociação, porque você pode chegar, a gente tem elementos, a gente trabalha nisso diariamente, a gente acompanha as mudanças, inclusive dos contratos das companhias aéreas. Então, a gente tem elementos, inclusive profissionais, para dizer, olha, isso não, isso daqui a gente tem que refazer, a gente tem que remarcar. Então, isso daqui é obrigatório você fazer, ou isso não é. A gente tem subsídio para fazer com que a negociação, ela seja muito mais benéfica para o cliente, do que um cliente que vai fazer isso direto. Isso é o grande diferencial de um bom agente de viagens que passa por essas crises, infelizmente, várias vezes. A gente já passou, só de gripes, a gente já passou por três, quatro, cinco, a gente já viveu isso. Eu já vivi isso algumas vezes. E todas elas foram superadas de forma, tiraram de letra. O agente de viagens tira isso de letra.